Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer o pós-jogo aí de Leicester e Asena, o Asena e o Leicester. Leicester aí, porra, sentindo falta do Madson, né, machucado. E não só isso, né, pois ainda pelo jogo não teve alguns machucados ainda. Aí você vê ali com o Leicester com 4-4-2 mesmo. Thomas, o Jung com o Evas e o Castanho, o Ricardo Pereira, o Andy Dill, o Telemans e o Barnes. É a dupla de ataque ali, o Ineatio e o Vard. O Asena fez uma rotaçãozinha, né, colocou alguns que não vinha jogando tanto. Colocou o Mari aqui no lugar do... Alguém que vinha jogando mais aqui, se está lá no banco. O Ryan, o Sebastião, o Rode, né, o Rode vinha jogando muito ali. Mari, Davi Luiz, aí ele colocou o Cedric Soares no lugar do Bellerim. Aí veio o Tini, ele assistiu lá mesmo. O El Nene no lugar do Cebajos, que vinha jogando aqui de primeiro volante. Howie normal, só que ele vinha agora pelo centro, né. Aí colocou lá direita o Pepe. Vinha mais o Saka. Pela esquerda o Willian, né, que vinha mais o... O Smith Howie, no caso, né. Aí o Lacazette, aqui de 9, e no lugar do Aubameyang, né. Então, eu fiz a rotação aí, ó. Fui juntar da Europa League, foi um jogo realmente pegado pra eles. E ele, eu acho que o Arteta, vamos dar uma chance aí. Eu acho que o time jogou bem, né. Começou o jogo, 6 minutinhos. O Chaka falhou ali. Aí o Mari, eu acho que o Mari, o Vardim chamou muito a marcação dele. E o Thiel Le Mans pegou e saiu levando a bola. Ninguém marcou. Thiel Le Mans acertou um belo chute ali cruzado, fez 1x0. Eu acho que a maior falha foi do Chaka, que ele perde a bola de maneira boba ali. O Mari, eu acho que demorou pra tentar dar um combate em cima do Thiel Le Mans, porque ele ficou preocupado com o Vardim. Você vê no lance que o Vardim ficou preocupado. Depois do gol, o Arsenal teve o demônio do jogo. O time trabalhava muito pela ponta esquerda ali com o Thinny e o Thinny e o Willian. O Raul e Caia também com muito pela esquerda. Muito interessante frisar aqui esse posicionamento do Chaka, que ele jogava bem mais recuado. Ele podia ser o cara mais da construção. Jogava bem mais recuado pra liberar bem muito o Thinny. O Thinny jogava praticamente como um ala ali, no ponto junto com o Willian. O Raul e Caia aqui mais pra ajudar também. O Pepe ficou muito isolado. Eu acho que essa foi a grande chave do jogo, né? O Pepe muito isolado lá. E ele é o cara que, toda vez que ele pegou, tipo assim, as poucas vezes que ele pegou no pé, até mais ou menos 30 minutos no primeiro tempo, sempre sai alguma coisa. Sempre, eu tenho quase um pênalti que o Vardim corretamente reverteu, né? O cara marcou o pênalti no jogo e reverteu pra fora, falta fora da área. E a partir dos 20 minutos ali, o Arsenal começou a variar mais, né? Um pouco mais envolvendo o lado direito, né? Com o Cedric Soares, o Alnini, o Raul. Então esse cara do meio do Arsenal, no esquema do Arteta, ele varia muito, né? Ele me ajuda na esquerda, na direita. Como o jogo caiu mais pra direita e variou mais, o Raul veio pra cá pra direita, o Alnini chegando, o Cedric Soares. Mas começou a variar mais e começou a levar mais perigo, jogar mais perto da área do E7, né? E 38 minutos, eu já tinha até anotado aqui, 37, 38, falei o Arsenal precisa envolver mais o PP no jogo. O Thomas ali, o lateral esquerdo do E7, a gente tava passando mal com ele, levou um cartão, né? Na falta que ele fez em cima do PP, porque ele tava perdido a marcação e a marcação do Arsenal não tava dando jeito no PP. Então ali eu acho que o Arteta viu, falou assim, pô, os caras não tão dando conta do PP, vou jogar mais pelo lado dele, né? E numa falta que o PP levou, o Willian bateu, o David Luiz correu ali e cortou pro meio, empatou de cabeça, 1x1, pareceu uma jogada ensaiada, pareceu não, foi uma jogada ensaiada. Difícil imaginar que simplesmente bola na área e fazer o gol daquele seja algo solto, né? Acho que foi realmente uma jogada ensaiada. Aí o Odegaard entra no lugar do Smith-Hawie, que saiu ali sentindo uma lesão. E pênalti pro Arsenal, bem marcado. Pênalti eu acho que foi... que sim, foi um lance de mão do Andy D, que o PP chuta, como o PP foi chave, ele chuta, o Andy D tá totalmente responsável, com o braço totalmente alto, de forma louca, e o VAR chamou e o Juiz marcou, o Lacazette foi e converteu. O Arsenal mereceu a virada, foi pra cima, quando conseguiu o controle do jogo, botou o Leicester na parede e virou o jogo. O Leicester aceitou muito o jogo, mal atacou depois do gol, mal, mal atacou mesmo, e a variação do Arsenal, incluindo muito mais o PP do jogo, foi a chave pra virada, e no caso aqui pra vitória, né? Então, vamos pro segundo tempo. Segundo tempo, entra o Albrighton, no lugar do Thomas, o Ricardo, como eu falei, o Thomas passando mal, pro PP e o Brendan Rodgers, e sai daí. Aí coloca lá um 3-zagueirinho, o Ricardo Pereira caindo mais pra esquerda, o Albrighton, no caso eu acho que ele ia mais pra direita, né? Só que ele acabou vindo pra esquerda, porque o Barnes, o Redson Barnes machucou, pareceu ser grave o joelho, né? Aí ele coloca o Wander, e vai pra direita, pro seu ponto da direita, né? E no belo contra-ataque, o PP criou a jogada, o Degard e o Willian, o Willian cruza rasteiro, o PP marca 3x1. Dali uns 20 minutos depois, o gol do Leicester tem mais a bola, mas sentia muita falta das armas ofensivas, o Madison fez muita falta, o Barnes, que era o cara que poderia ser o desafago ali pra chegar junto com o Ineati, com o Vard, machucou e saiu. O Arsenal acordou, e sempre trabalha muito mais pela direita, esqueceu o Willian, mas o Willian fez uma bela partida, bela partida mesmo. Aos 20 também, o Arteta coloca o Partey no lado do Elneny, segurar, né? 6x6,12. Aí entrou o Armatei no lugar do Evans, mais uma lesão do Leicester. O Armatei é um cara ali demais, primeiro volante, mas também quebra galho do zagueiro. Ali dos 70 aos 80, no caso 25, ali aos 35 minutos do segundo tempo, o Leicester tinha mais a bola, pressionando mais, teve até uma boa chance com a Brighton, que a zaga cortou. E só, o Arsenal teve uns bons contra-ataques, nesse período do jogo, que não converteu. Aí aos 38, entrou o Aubameyang, o Lacazette, como o Arteta viu que, pô, está tendo uns contra-ataques, colocar o Aubameyang ali. Aí ali, depois dos 40 para os 45, o Leicester caiu muito, o rendimento, o Arsenal pegou mais a bola, controlou o jogo, o juiz deu 7 minutos de acréscimo, que foram 7 minutos de nada. Cara, resumindo o jogo, foi simplesmente, o Arteta, teve o plano de jogo de começar, atacando pela esquerda, quando ele inverteu, incluiu o Pepe no jogo, o Pepe acabou com o jogo, citeu o nome desse jogo, não entendi por que essa nota foi ele, aqui do Ruiz Copp, porque o nome do jogo ficou o Pepe, ele praticamente sozinho, virou esse jogo aí. Algumas atuações boas, Xhaka, Elneny, Raul, Tini jogou bem, o Mari jogou bem, apesar do vacilo do primeiro gol, não entendi por que essa nota baixa, Davi Luiz também jogou bem, Cedric Suárez fez o papel dele. Pelo Leicester, destacar esse sujunco, esse zagueiro aqui, zagueiro de atitude, zagueiro que ataca a bola, que entra duro, não quer saber, tipo assim, raro ter zagueiro assim, hoje em dia. Ele é um cara batalhador, acho que o NDD jogou muito mal, não sei por que 7, o Tilemã jogou bem, o Edson Barnes muito apagado o jogo todo, não sei se ele havia se cedido nessa lesão, e Neat, nada, Vard, nada, o Leicester no todo fez um jogo péssimo no terceiro lugar do campeonato, é um time que a gente sabe que pode muito mais, né, acho que foi uma plástica, foi uma bela vitória, jogou bem, mereceu, eu acho que pouco a pouco, a T30 vai dar uma cara para o seu time, esse time do Arsenal tem mais atitude, eu acho que é um time muito mais passivão, muito mais bobão, agora tem um time muito mais atitude, posse de bola, trabalha a minha bola, eu acho que o Willian está começando a recuperar o bom futebol dele, o Leicester chegou muito mal, muito mal mesmo e praticamente não fez nada, tamo junto, é nóis!